Um projeto em Curitiba vem ganhando espaço no tratamento de cães com doenças graves ou sequelas de acidentes. Foi um susto para a Nailane quando a Shira perdeu a visão. A cachorrinha é uma vira-lata. Ela já tinha saúde frágil, mas ficou pior. Ela já não anda e as pessoas falam como é que ela vai viver. Ela não anda, não vai enxergar, que tipo de vida ela vai ter. A Larissa teve a mesma dificuldade quando o Argus ficou paraplégico. Eu não sabia como cuidar dele em casa. E a partir daí eu comecei a buscar informação e eu notei uma série de faltas. Falta de informação, falta de orientações sobre como cuidar deles em casa. E dessa falta de informações, a Larissa tirou uma ideia. Decidiu criar um projeto para reunir pessoas como ela, tutores de cães com algum tipo de deficiência. Pelo menos uma vez por mês, eles se reúnem para relatar dificuldades do dia a dia e trocar experiências. Foi um projeto que surgiu da dor e partiu para o amor. Então a gente leva esse acolhimento e a informação correta de uma maneira mais rápida para as pessoas resolverem a situação em casa. Em quatro anos, mais de 100 tutores e cães já participaram do projeto. Não apenas em Curitiba. A Rita mora em Guajaramirim, em Rondônia. Quando ela adotou o Lázaro, que é paraplégico, teve várias dúvidas. O caminho que a gente havia decidido era o certo, era o correto. Não havia necessidade da eutanásia. O Lázaro é um cachorrinho super feliz, super dinâmico, super amoroso, agitado. É lindo de ver a vontade de viver e a alegria em viver que ele tem. Desde 2019, o Centro de Referência para Animais em Risco de Curitiba resgata cães e encontra um lar para eles. Já foram 54 adoções de animais com deficiência. Eles conseguem suprir essa falta dessa patinha que eles têm. Alguns são enucleados, que a gente chama, não tem um olhinho, mas a visão é totalmente suprida com o outro olho. E eles conseguem se adaptar e levar uma vida totalmente normal. O Diego adotou o Aldo e não se arrepende da escolha que fez. Chegou a história dele aos meus ouvidos. E para evitar a eutanásia dele, que estava marcada para o dia seguinte, sem conhecimento algum sobre cuidados especiais com animais, eu adotei para tentar dar uma vida um pouco mais digna para ele. Está aí, todo feliz. Até mais aerodinâmico agora, sem as patinhas. Demonstração de amor, né? Isso é muito bonito.